Seja bem-vindo ao nosso canal 24x7, aqui é assinado. E aqui é Betão, aquele bom dia pra você. Bom dia, e hoje é dia de fazer bagunça aí fora, hein, mozão? É, fazer bagunça aqui fora, né? Fazer bagunça a mulher é um barato, não deixa a gente em paz, né não? É, gente, domingou, dia de ficar quieto, mas a esposa não deixou o marido ficar quieto. E o que vai rolar hoje? Ah, vai rolar uma parada bem legal, cara. A gente vai fazer um depósito aqui atrás do trailer, mas... Tem que tocar a vinheta. Toca essa vinheta aí, caramba. Toca a vinheta pra nós, nós vamos mostrar tudo pra vocês. É, gente, o negócio não é fácil, não. Tá difícil, amor? Vai ser difícil? Um pouquinho complicado, mas... É igual que é pra cabeça, gente, isso aqui. É peça que não acaba mais nunca, amor. Meu marido gosta de desafio, por isso que ele casou comigo. É não, mozão? Deixa eu ajudar o homem, gente. Deixa eu ajudar. É, gente, o negócio é assim, domingão, marido trabalhando. E aí, mozão? Aqui é igual o princípio da criação. No começo, tudo sem forma e vazio. Agora já tá começando a criar fora. Tá ficando bom o negócio, tá ficando. Tá ablado. Vocês estão vendo aí. É, gente, já tá vindo pro caso o negócio aqui. Olha que gracinha. Vai ficar tudo reitadinho. Vem, que bonitinho. Dizem que casar com goiana é assim, né, amor? Não é só fazer pamonha, não. Tem que montar casa também. Faz pamonha, faz piquinho. Faz pamonha, faz monta casinha. Faz quartinho, faz tudo. Pode parar, amor. A mulher não pode te ver quieta, viu? Você quieta, opa, vamos fazer alguma coisa? É, isso, amor. Mas tá acabando, viu, gente? Daqui uns tempos tem mais uns projetos, mas tá quase acabando. Fica bonitinho. É, gente, e aí, amor? Você prefere fazer pamonha ou montar esse negócio? Eu prefiro comer a pamonha do que eu montar esse aqui. É, o negócio aqui é bruto, meu Deus. Olha aqui, ó. Tudo nos esquema aqui, ó. Tem livrinho, o marido é estudioso. O problema não é o livro, ó. Ele vem com essa explicação também, amor. Tá mostrando, ó, que ele é bem estudioso. Então, e aí, amor? O que você tem pra falar desse projeto? O projeto é um projeto bem puxado, né? Porque a gente teve que fazer a base ontem. Vem aqui comigo. Eu ia fazer a base de alvenaria, aí resolvi fazer com palates, né? E ter exatamente seria palates de madeira, mas eu lembrei que aqui tem os palates de plástico, tá vendo? Então, ele é impermeável. E botamos uma borracha em cima. Então, vocês olharem aqui pela frente aqui agora, aí já tá pronto, gente. A estrutura da casinha? A estrutura já tá pronta. Agora vou fazer o telhado pra setar aqui em cima. Agora a gente vai fazer o telhado, gente. Tô ajudando, tá? Não tô aqui só filmando não, viu, gente? Tá assim. Tá assim. Olha o que você tá tomando. Ela tá esperando fazer o suco de caju. Fiz o suquinho de caju pra ele. Eu cuido dele, gente. Eu cuido. Não é não, meu amor? Cuida. Agora vamos ver se o telhado aqui funcionando, hein? Aqui tá continuando. A gente já tá ficando com o telhado na casa. Ó. Maravilha. Gente, esse treino dá pra vai demais. Umas boas horas. Deixa eu travar, viu? Vai tá saindo. Tamo tentando terminar essa parada. Moldzão, tá cansado, Conjinha? Não! Eu tô com fofonha. Sem comida não dá pra trabalhar. Vai falar. Você vai ter que fazer um churrasque aí pra mim depois desse aqui, ué? O que é que é essa, piraca, Ju? Tamo tentando na parte final agora, gente. A porta, a porta do Goiás. A porteira do Goiás. Vamos ver. Meu marido já estudou, já estudou. Já olhou, já olhou. O negócio é sério, gente. Mas tá ficando bonitinho ainda. Fala, meu povo. Eu vou mostrar pra vocês a nossa decoração de Natal. Todo inflável. E estamos aqui. Olha que gracinha. Olha isso aí. E tá apresentado. Nossa decoração de Natal. Aquela fechadinha com chave de ouro depois da casa. Ilumina a casa, amor. Ilumina a casa. Olha, 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 olha. Vai rolar o churrasquinho. Tchau. É, depois de abusar do meu bar e oito horas. É, gente. Nós demoramos oito horas pra montar essa casa. Pesora, amor. Pesora, amor. Esse aqui é uma luzinha de LED. Nós temos quando a paga fica linda. A árvore fica toda iluminadinha. Parecendo que tem... Árvorezinha. Tem bolinha. Olha que coisa mais linda. Muito linda a decoração, Flávio. Eu fiz esse arranjo aqui. Poder faturais. Gostou, sim. Agora é jantar, né, gente? Estão servidos, meu povo? Um mandioquinho, um vinagretezinho. Ah, tem que orar. Manda ver, meu amor. É, rapaz. Só Deus mesmo, viu? Pra renovar nossas forças. Vamos lá. Vamos lá, Deus. Quero te agradecer por essa noite. Te agradecer por esse alimento. Amém. Quero te agradecer por tudo que tem sido feito por nossas vidas. Pela essa provisão que tem trazido pra nossa casa, pai. Te agradeço por esse alimento. Que nunca vai faltar o palanço de cada dia em nossa casa. Que seu sempre esteja conosco. Quando nós vamos voltar no nosso peço. Te agradeço por tudo. Guarda o nosso canal. E cada participante, cada ouvinte, possa lembrar de uma coisa. Que Deus é fiel. Amém. Amém, amém. Mandiari, meu amor. Estou com fome. Guaranazinho. Vamos que vamos. É, gente. Pensa num casal que tá... Quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer mais. Acabou o horário, gente. Acabou o tempo. Acabou o jogo. Acabou a bateria também. Não é da fradeira, não. Como é que você fala, amor? Ela fala que eu sou igual furadeira. Tem o lítio, né? O lítio acabou aqui. Só tá só na... Aqui tá low bearing. A bateria tá... Mais um projeto. Gente, fala sério. Essa casinha é muito legal. Essa quartinha ali, muito legal. Seiscentos e vinte parafusos. Então, na minha cabeça, só que... Os dedos... Os dedos não tem dedo mais, não. Ele foi rotando, gente. Ele foi trabalhando e eu fui buscar... Nossa! Nossa, mãe. A idade é pro... Não pode ouvir mais barulho de moto, não. Ele foi trabalhando... Ficiu do badeide. Badeide. Né? Curava os dedos. Então, aí... Sobrou aqui... É o que sobrou do betão de hoje. É a guia, mãe. Olha, nós já fizemos projetos. Mas, vou falar aqui. Deu trabalho igual esse. Foram poucos. Esse é um trabalhinho bom. Quanto custou essa bagatela ali? Ô, gente. Olha só. Esse quartinho foi R$270, não é isso? É. E mais o envio, R$60. São os R$340, ele total. Só foi isso, nós já tínhamos. Porque os palates seriam R$80 cada um. Mas a gente conseguiu nos restaurantes e mercados. Tem dele, né? E eles jogam fora. Os tempos quatro... Foi cinco pra cá, colocamos ali. A borracha já tinha, do assoalho. E mão de obra, né? Mão de obra, cara. A minha vai custar caro. É, a mão de obra dela é a mais cara. Porque ela que fez tudo. Ela só... Eu só parafusava. Ela que encaixava. Ela que leu o projeto. Mão de obra é cara, viu? Você vai custar caro. Vai. Mas tá feio, não é, amor? Tá, tá feio aqui. Agora a gente não tem mais nada pra fazer, ó. Tem sim. Tem que fazer o anem do... Promessa. Não. Você tem que fazer o anem lá do Thor, cara. Ai, meu Deus. Que é o todo do Thor. A gente vai passar ele de quatro metros pra seis metros, né? Acho que é isso mesmo. E eles vão fazer parte dessa bagunça também, né? Esse aí eu creio que vai ser mais tranquilo, porque eu tô fazendo já um projeto que ele me cabe a essa engenharia e eu já tô com um negócio aqui na cabeça que vai dar certo já. Então ele é engenheiro, gente. Então, vambora, vambora, vambora. Engenheiro não sou não, não sou não. Sou burrão, sou burrão. Não, 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 não. Meu filho é engenheiro. Filho é engenheiro. Agora, graças a Deus. Então é isso aí, gente. Tá feito por hoje. Não esqueça, ó, de tacar esse dedão na sineta. Não esqueça de subscrever no canal. Você que chegou agora, ó, bem-vindo a esse canal. Aqui é um canal maravilhoso que tá aí com vocês ao vivo e a cores. E aqui vocês vão aprender muita coisa, cara. De montar a casa, de se fazer de casa, limpar a chão, plantar grama. E aí a gente vai. O que é que se a mulher bota na cabeça, a gente faz. Então, boa noite e até o próximo vídeo.